Você já se perguntou se existe relação entre educação e trabalho? Será que esses dois conceitos fazem parte da formação e transformação humana? Infelizmente, a nossa sociedade não está acostumada com essa relação entre o trabalho e a educação. Não percebemos a educação ou o ofício do estudante como um trabalho, do mesmo modo que não vemos no trabalho uma oportunidade para o aprendizado. Mas trabalho e educação são interdependentes e complementares num processo de evolução humana, ou do devir humano. Você acompanha agora a opinião de duas profissionais sobre o seu trabalho e a relação dele com a educação. Olha só. Você aprende com o seu trabalho? Com certeza. Todos os dias a gente aprende mais e mais, cada dia mais. Ah, eu aqui aprendi a conviver mais com as pessoas, eu estava um tempão sem trabalhar em casa, aí vim trabalhar aqui, aprendi a conviver mais. Estou aprendendo muito com a cozinha, a cozinhar coisas diferentes, a servir melhor os clientes. É isso que eu estou aprendendo. O que você aprendeu no local de trabalho que marcou a sua vida como cidadã, como trabalhadora? A convivência. A convivência porque a gente lidar com o ser humano é muito difícil. E a gente aqui está para servir, mas nem sempre a gente agrada a todos. E isso vem me ensinando muito aqui. É uma amizade que a gente construiu aqui com as colegas de trabalho e outras pessoas mais. No seu lugar de trabalho, existe alguma atividade de aprendizagem ou algum espaço específico para leitura? Não. A gente não tem ainda esse local específico para leitura, mas eu acredito que futuramente a gente possa ter esse local para a gente ter esse momento. Não. Nenhum espaço para leitura. Você e seus colegas realizam atividades culturais aqui em conjunto? Não. A não ser nossas festas de finais de semana, né? Que a gente se reúne e aí a gente faz aquelas festinhas básicas, né? No momento não. Só o nosso trabalho mesmo, né? A gente se reúne para fazer tipo um mutirão de limpeza. Daí a gente se reúne o grupo todo para fazer aquela atividade em grupos. Como que você entende essa relação do trabalho com a educação? Você acha que essas duas coisas estão juntas? Com certeza. Eu acho sim. Os dois andam juntos. Porque a educação, a gente não tem só ela, não só em casa, mas lá fora também. Aqui também, entendeu? Eu acho que tanto a gente na limpeza, como a gente trabalha nessa área, a gente aprende junto com os outros e os outros alunos ou outras pessoas também aprendem com a gente, com o nosso dia a dia. Ah, sim, claro, né? Sempre quando a gente está lidando com as pessoas, a gente aprende algo e estamos se reeducando também. Cada dia é um dia, né? Sempre tem a reeducação, tanto na gente como com quem convive com a gente. Viu só? É importante lembrar que trabalho e educação devem caminhar juntos. Bons estudos e até a próxima! Viu só ele.